Ave Maria Esse lixo morreu Morreu o lixo do caralho Olha a mãozinha A mãozinha Cadê a mãozinha Essa mãozinha entrega Vou fazer uma hit com isso Vou fazer uma hit com isso Vou emendar com aqui O cara tem que ligar O cara tem que ligar Essa aqui é minha Posso pegar? Filho da puta Acho que não Atrás Atrás Vem cá Ele pega porque ele é gay Ai meu Deus Vou morrer Ele vê um DC que está chovendo Porra caralho Conexão da Vem embora Dropei no chão ai Caralho Não Dropo no céu ai Dropo no alto Já fiz nossa proeza Já Eu vou morrer Meu ai Deixei morrer Não Veja eu ai Olha o bicho mais que ninguém Alguém me chamou ai Porra é tanta gente nessa porra de CRC que eu não sei quem é quem Quem é? É o Ketly ou é o Masha? Que a voz é igual É nada igual ao que mano Aqui que é o Masha Aqui é o Ketly É a mesma voz Até a mesma É um sotaque Não é nome de mulher não velho Eu acho que o Ketly é nome de mulher ai velho Ai velho É que nem o Masha Tipo Ih essa tua pistola é muito ruim velho Eu prefiro a outra O que que você faz? Então Ah papi Ketly é nome de rapariga Eu vou pôr o nome desse menininha Eu vou pôr o nome desse menininha O menininha tem que dar pra Comar o cara aqui Você não se ensina ainda Eu também tenho que fazer ele a vez de desistir Prega aqui o Ketly Prega aqui o Ketly Prega aqui o Ketly Meu Meu drone Meu drone é de enfeito Não serve pra nada Meio pra papar É eu lá Vou jogar Meu drone é esse aqui seu lixo burro Eu não to falando do meu dragãozinho não Meu amado dragãozinho não Porque eu to apaixonado não Acho que eu nem tô querendo um dragão pô Como é que é? Eu nem vi um vídeo do seu dragão lá pô É porque eu tava na faculdade seu bosta Como é que eu mandou o bagulho na faculdade? Tu me responde do facebook Eu perguntei onde é que tu tá? Tô aqui na faculdade Tô aqui Tu não podia ver vídeo É Tão de celular seu bosta E o porra celular tem aquele nó que Tijolão é? Tijorola Tijorola é Tijorola é Porra é pior do que o meu véi Eu não invisto em smartphone Meu celular é um tijolão Eita Vou morrer de novo Pera Até o amigo meu sim Tem que cobrar porra Morrer de novo Me deu Agora eu vou tratar mais arma não O cara me deu o celular Morreu caralho Morrei Eu não tô só cair em pisar pô Ai ó Apei Terceirizaram o modo assalto Olha Mais bobs e menos pontos Quem foi senna aí ó Senão 159 Ai me ajuda ping ping Eu tô sem bala Eu tenho uma arma aí Me dá essa doze aí Ah sim Vai que vou Ah Besta essa eu dropei A doze A doze A doze não Mas eu vou ficar sem tiro Eu só tô com 3 tiro de besta Ah é né? Que lindo Vou me lembrar Vou me lembrar dessa sua Sua compaixão É sério É sério Pô Tem a besta essa e te passa com o tiro que tem aqui Não está terminando Não está terminando Já que tu gosta de morrer pra caralho Me dá essa doze Morre vai Vai velho Vai velho Vai velho Morre aí Caralho Não Me dá arma do cabine então Me dá arma do cabine Me dá arma do cabine Essa chuva aí deve ser um SD do Tibia, cai na cabeça dos acionais e vai o oi. O MK3 e o F, você está com o Jangoon, não é? É, o Laser Gun. Vocês estão com o Laser Drone qualquer? É, o Laser Drone. O Laser Drone complica os tentáculos dele, ficou 400km lá. Ele vai aumentando os tentáculos e ele vai atirando muito para os alvos, né? É, é mais ou menos. O Jangoon fica com, não é só uma, aquele metralhador não é só uma, é duas. Ele atira mais rápido também. Por isso que eu não estou gastando aqueles bagulhinhos de um carro dos drones, saca? Se eu for gastar, eu vou gastar com alguns exercícios. Um drone rápido. Eu vou gastar o meu porque eu não estou tão animado assim em conseguir não, esses drones e peço rápido. A cena vai demorar. O drone que você quer é o do dragão. Você só pega ele com ele. Mas no mesmo caso, eu mesmo, eu vou derrubar o drone. Porque tipo, se eu pegar o drone do MK2, tá ligado? O dragão da MK2, aí eu não perco tempo. Porque transfere os pontos. Não perde tanto tempo não. Eu transfero metade. Metade é uma coisa boa. Eu só quero um dragão. Eu só quero um dragão. Eu só quero um dragão. Não sei o que. Esse corpo que vocês estão falando vai dropar nas balas? Dropa na bala e patina. Um só a gente pega, Rafa. Já imaginou? Os fakezinhos da gente. Epic drone. Olha. Estentação do caralho. Os caras vão rir demais de mim. Ai, vai papar. Ah, mas não. Tá bom. E ainda mais o fake drone dragão. Não tem não. No dragão não tem. É. E não tem três. Tem o MK2. Tem o três. Mais um MK2 apelou pra caralho. Eu vi na mão do cara aí. Eu quero pegar o do laser. Eu gostei o do laser. Eu gostei desse mesmo. Esse que eu tô usando aqui. Eu gostei desse mesmo. Se tiver uma versão com Epic dele, mano. É. É. E ele fica muito foda, mano. Ele fica parecendo um anjo cibernérdico. Ah, que massa. Foda mesmo. Tô ocupando meu drone aqui. Tô em mais PVF. É PVF que ele upa mesmo, mano. Não upa do PVF não, caralho. Eu vou ali jogar uma guerra. Eu vou ali fazer uma greve. Um deathmash. Pra upar meu drone. Eu só joguei incinerator. Aí eu só jogo o rumba. Vou ht no pé dos caras. E vou upar meu drone. Mas aí. Mas aí. Dá pra usar o drone no PVF. Ah, o outro aí vem. Complica mais bem da história. E aí. Aula. Você gravando vídeo. Você fala umas cagadas dessas, velho. Pô, eu não sei. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Papadão. Papadão. Não. Papo. 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 Ae, caralho. Ae, galera. Como é que se faz? Uma vez. Nós não temos poder. Usamos os erruelas. Escravizamos os erruelas. Level mais alto pra nos ajudar.